Nossa equipe em Itaflautoni conversou com o Tenente Reinaldo Martins na manhã dessa segunda-feira. Ele vai falar sobre a situação das rodovias, porque a gente fica preocupado aqui, né? Sempre que tem um feriado, emendado aí no fim de semana, a gente fala, ah, meu Deus, vai ver o que vai dar na segunda-feira. Graças a Deus, é o militar disse que não houve nenhum registro de ocorrência com vítima fatal. É isso que é o lado bom da coisa, né, Alessandra? Nico, o retorno da Semana Santa aqui nas estradas do Nordeste Mineiro, sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, que compreende aí cerca de 60 municípios, foi tido como tranquilo. Não houve nenhuma ocorrência de acidente com vítima fatal. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o Tenente da Polícia Militar Rodoviária, o Tenente Reinaldo Martins, que vai falar sobre esses números. Tenente, quais foram as maiores ocorrências, né, o maior índice de ocorrência foi com qual tipo? Felizmente, em relação ao carnaval, foi consideravelmente tranquilo, sem vítimas fatais. Tivemos três fatos com vítimas consideravelmente leves e dois sem vítimas. O fator negativo foram as ocorrências envolvendo motoristas embriagados ou que se recusaram a realizar o teste. Esse trabalho conjunto, Polícia Militar Rodoviária, imprensa e demais órgãos, com certeza foi o fator que contribuiu. A imprensa sempre orientando e advertindo a população. A população entendeu, dirigiu com responsabilidade e nós só temos a agradecer. Foi um feriado tranquilo. Teve alguma outra característica que o senhor notou de diferente nesse feriado? Um fluxo maior ou menor de veículos? O fluxo foi menor. Provavelmente, o carnaval atraiu muita gente e nesse feriado de Semana Santa, percebemos uma redução nas rodovias e as famílias optaram por deslocamentos entre as cidades vizinhas. Com relação à não circulação dos caminhões, né, de alguns tipos de caminhões, tamanho e tal, com algumas características, o senhor acha que contribuiu também para ter uma fluidez melhor no trânsito ou o senhor acha que isso não impactou em nada? Contribuiu e é que eu destaco novamente o trabalho da imprensa que nos procurou, aproveitamos a oportunidade e levamos a informação aos caminhoneiros, eles respeitaram as portarias e as rodovias apresentaram uma fluidez bastante tranquila. É isso, Nico. Que bom, né, depois desse feriado prolongado, que os motoristas da nossa região voltaram tranquilos para casa, voltaram em paz. E a gente espera que os próximos feriados continuem dessa forma. É com vocês aí no estúdio. É, Alessandra, que os próximos feriados continuem assim, né, com notícias boas e que todos os dias continuamos com notícias boas, né. É, porque acidente é uma constante aqui, veja bem. Então, vamos lá.